O descaso e abandono nas quadras públicas de esportes podem ser vistos por toda a cidade. Essa que fica localizada no bairro Sudão, há anos não passa por uma reforma. O piso, sem pintura, já apresenta rachaduras. Incomodados com a situação em que se encontra a quadra, os moradores que utilizam o espaço público para praticar esporte procuraram o gabinete da vereadora Thais Nascimento para denunciar o total abandono. Nós viemos aqui dar esse apoio e verificar também o que nós podemos fazer através do nosso mandato para ajudar esses jovens e adultos também que praticam basquete na nossa cidade porque eles precisam de incentivo. Nós estamos falando de uma pasta que tem mais de 6 milhões de reais previstos para serem utilizados agora no ano de 2023. Nós já estamos em outubro, daqui dois meses acaba o ano. E aí nós precisamos mostrar que esse recurso vai ser empregado, que ele está sendo utilizado, que essas pessoas vão ser assistidas, até porque o esporte também é fundamental na vida do ser humano. Hoje, o espaço só está sendo utilizado porque os próprios moradores se reuniram e compraram lâmpadas para iluminar o espaço da quadra. Mas em torno dela, a escuridão toma conta. Desde 2019, a gente começou a jogar aqui em dezembro de 2019 e a quadra não tinha iluminação, ela não tinha tablado, ela não tinha correntes. Então, era praticamente um local abandonado. Então, como é a minha paixão, basquete, desde criança, eu comecei a chamar algumas pessoas da comunidade, alguns moradores, porque a gente aqui somos bastante unidos. Tanto que hoje a gente está confraternizando o aniversário de um dos nossos jogadores. E contando isso, a gente começou a se juntar. Vendo as nossas dificuldades, a gente começou a tampar buracos na quadra, a gente começou a colocar iluminação. A gente, quando vê algumas pessoas vindo para cá para fazer estujeira, a gente limpa. Então, a gente está fazendo o máximo possível, mas não é o bastante. Isso aqui era escuro, era um breu, como diz, né? Então, depois que eles colocaram, eles se juntaram tudo e colocaram essas lâmpadas. Aí, clareia até ali perto da casa dela. Ela aí sabe de falar também, viu? Trouxe mais segurança, com certeza? Trouxe, com certeza. E melhor fica se botarem lâmpada ali, ó. Ali é que melhora. A senhora também é vizinha aqui da localidade. A senhora acha que precisa de mais investimento para melhorar ainda mais a qualidade? Precisa, sim. E o que melhorou depois? Daqui da iluminação? Ah, lá em casa ficou tudo claro. De lá eu vejo o pessoal aqui. Geralmente, aqui na cidade, a pessoa, todo mundo dá importância mais para a quadra do cais, não vê as outras quadras. E aqui vocês podem ver aí que falta muita coisa. Falta a pintura, falta uma proteção, falta a questão da água, que quando tem muita chuva, corrigir inverno, essas coisas alagam tudo. Então, a gente tinha que dar mais visão para essa quadra. Até porque tem muita gente que pratica esporte aqui, né? E afasta, pode ver aí, afasta os mais jovens do mundo do crime. A gente melhora a nossa saúde, entendeu? Então, é muito importante visualizar aqui, ter um carinho melhor aqui pela quadra. E afasta, pode ver aí, afasta, pode ver aí.